Atefatos brilhosos e estranhos no meio dos seus jogos? O driver parou de responder sem aparente explicação? Seu monitor não dá vídeo de jeito nenhum? Assistência técnica e reparo de placas de vídeos, placas-mães, notebooks e componentes de hardware em geral na GTEC Informática, orçamento sem compromisso e links na descrição. Fala galera, meu nome é Rodrigo e você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, eu estou aqui com o jogo Sombrinhas de Tomb Raider para a gente fazer um teste de Núcleos vs Threads aqui. O que é mais importante num jogo como esse, que por enquanto me parece ser um jogo muito bem otimizado. Claro que eu tenho um hardware bom aqui, mas ele parece ser um jogo muito bem otimizado. Bom, o outro vídeo que eu gravei do Rise of the Tomb Raider, ele estava perdendo 15 quadros por conta da gravação pelo OBS. 15 quadros. E aqui no Shadowplay, ele está perdendo cerca de 5 quadros. Quando eu gravo com o Shadowplay, eu tenho problemas estranhíssimos com o meu microfone, que eu não consigo resolver. Então eu peço já que vocês me desculpem por qualquer falha em relação ao microfone. Vocês podem ver que o jogo está rodando aqui com tudo no máximo. Vamos lá, já desculpa minhas tosses também. SMA, tudo no máximo. Tudo no máximo. Quando você bota aqui no máximo, tem algumas coisas que você pode aumentar ainda. Então o jogo está rodando aqui cerca de 79 quadros ali. Vamos botar 79. Esquece lá o que está perdendo. 79 quadros. Usando as threads ali de forma bem balanceada. E a gente vai dar uma volta aqui porque até agora esse aqui foi o lugar mais pesado que eu consegui chegar no jogo. Depois disso, eu vou reiniciar o meu computador. Vou desligando os núcleos e as threads para a gente ver como o jogo se comporta. Então, vamos dar uma andada por aqui. O gráfico do jogo é espetacular, cara. Simplesmente espetacular. A jogabilidade é boa. E vamos lá. 65. Eu vou chegar em um ponto aqui que eu vou parar para a gente dar uma olhada. Aqui está bom, né? Bastante personagem. 69 FPS e placa de vídeo 99%. Agora deu uma caída ali. 99%. E as threads sendo bem utilizadas ali. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui no Windows gerenciador de tarefas. Vamos ver aqui nos detalhes das sombrinhas Tomb Raider. Ir para os detalhes. E você pode ver aqui, ó. Threads 111. O que é isso daqui, cara? Quando um processo ele necessita ou ele pode utilizar mais threads para que alguns cálculos ou algumas, no caso, threads sejam executadas de forma simultânea e o sistema operacional tenha recursos disponíveis, ele vai lá e aloca mais recursos para um determinado processo. É o que está acontecendo aqui. Então, quando eu executo o Rise of the Tomb Raider com 16 threads, 16 núcleos lógicos aqui no meu computador, o jogo vai iniciar ali com 111 threads e com isso tudo eu consigo o quê? Cerca de 70 quadros, 69 quadros ali. O jogo funcionando perfeitamente bem. 1440p. O que eu vou fazer? Eu vou desligar agora o simultâneo de multithread e a gente vê se a gente consegue com 8 núcleos físicos ter o mesmo desempenho que a gente está tendo com 16. e a gente vai ver também quantas threads o computador, o sistema operacional vai alocar para o processo do jogo. Então, vamos lá desligar o computador e reiniciar a gravação agora só com 8 núcleos lógicos. Vamos lá. Então, vamos lá. Voltando aqui com o jogo. agora só com meus 8 núcleos físicos, são 8 núcleos disponíveis para o sistema operacional. E vocês podem ver ali que não caiu absolutamente nada o FPS. Vamos lá para a parte que a gente está e provavelmente a gente vai conseguir os... os 69, 69 quadros que a gente estava conseguindo. Então, vamos lá. A gente parou por aqui e tem ali basicamente os mesmos 69, 70 quadros que a gente estava fazendo. Vamos lá no... no gerenciador de tarefas e vamos ver quantas threads ele alocou aqui para o jogo. Ir para os detalhes. 77 threads. 77 threads em vez de 111. mas a gente pode ver que mesmo com essas 77 threads a gente não consegue... a gente não perde nenhum... não perde quadros com o jogo. Né? Então a gente pode dizer aqui que com 8 núcleos a gente consegue rodar muito bem o Tomb Raider. 8 núcleos ou 16 núcleos no caso não faz absolutamente diferença nenhuma para o jogo. Agora a gente vai fazer o seguinte a gente vai colocar 4 núcleos e 4 threads. Em vez de colocar os 8 núcleos que eu tenho aqui eu vou desabilitar outros 4 núcleos e vou ligar o SMT. A gente vai ver se a gente vai ter diferença sim ou não. então vamos lá aqui a diferença foi praticamente nula né? Então uma estava fazendo 69,70 e esse aqui está fazendo 69,70 também basicamente a mesma coisa as threads continuam um pouco mais agora utilizando um pouco mais né? Porque são menos recursos então elas ficam ali antes estava em torno de 25,30 agora está cada um ali em torno de 50,60 por cento de uso então vamos reiniciar mais uma vez e agora com 4 núcleos e 8 threads vamos lá então vamos lá pessoal agora com 4 núcleos e 8 threads antes eu estava com os 8 núcleos né? ativos e a gente vai ver aqui que para o sistema operacional isso quase não faz diferença o Windows 10 hoje em dia o Linux os sistemas operacionais modernos conseguem lidar com isso de uma forma muito tranquila o que não era tão simples antigamente por exemplo o Windows XP não era uma coisa tão simples assim do sistema operacional hoje em dia o sistema operacional faz isso muito bem então a gente pode basicamente concluir aqui que com 8 threads você consegue rodar o jogo sem perder nenhum não consegue rodar o jogo sem você ter perda por conta do processador você pode ver ali que o uso do processador aumentou bastante em relação aos 8 núcleos físicos tá vendo que ficava ali em torno de 50 e 60% que eram 8 núcleos físicos agora você consegue ver ali que os núcleos eles ficam mais utilizados em torno de 70 a 80% quando a gente vem aqui no sistema operacional a gente vê aqui que são 75 threads em vez de 77 com 8 núcleos quer dizer pro sistema operacional faz muito pouca diferença se o que ele tá usando é um núcleo real ou uma thread pra ele é um recurso mas fisicamente fisicamente você vê que tem diferença o processador ele é muito mais utilizado é muito mais utilizado quando você tem poucos poucos núcleos reais disponíveis então a gente tem ali 4 núcleos reais com 4 threads e vocês podem ver que o uso de processador é muito mais intenso do que quando você tem 8 núcleos físicos disponíveis lá no seu hardware e não no sistema operacional agora a gente vai fazer o seguinte agora eu vou desligar o SMT e a gente vai ficar com 4 núcleos físicos apenas vamos ver se a partir daí a gente começa a ter perda de desempenho aqui no jogo então vamos reiniciar e vamos lá pro jogo vamos lá pro trocar aqui desligar o SMT então vamos lá pessoal ó a princípio aqui perfeito cara continua perfeito ali mesmo com 4 núcleos ah não agora começou a cair bastante ó o núcleo foi a 100% ali quer dizer a placa de vídeo não conseguiu segurar vamos lá agora a gente tá tendo quedas aqui então com isso aqui o que que a gente pode concluir cara que o Tomb Raider ele roda bem talvez ali com 6 threads a gente pode testar depois com 6 threads mas com 8 threads você consegue rodar o jogo tranquilamente ou seja com um Ryzen é 1500 1400 provavelmente você vai conseguir rodar esse jogo bem porque são 4 núcleos com 8 threads e ó você tá vendo ali que tem quedas agora ele tem bastante quedas fica jogável 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 se eu travar aqui o Vsync vamos tentar travar o Vsync e ver se vai cair ali é cai cai de 50 então não adianta muito travar pode travar o Vsync só pra não ter muita variação né mas ó ou seja um Ryzen 1300 sei lá 1200 que são 4 núcleos provavelmente rodaria próximo a isso aqui cara isso aqui é jogável o cara é jogável pra caralho é muito jogável é muito jogável vamos travar o Vsync Vsync ligado vamos lá cai bastante o uso olha como é que cai o uso do processador aí foi a senha ali mas cai bastante o uso do processador quando ele trava lá no 60 ó então é jogável pra caralho é jogável pra caralho é muito jogável mesmo com o Ryzen 1200 1300 é eu vou ver se eu consigo diminuir ainda mais eu não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui eu não sei se o computador deixa eu desligar só um lado bom vamos tentar bom com 4 núcleos a gente consegue a gente começa a ter quedas né começa a ter quedas então a gente pode garantir aqui com quer dizer você tem os processadores de 4 núcleos de 4 núcleos e 8 threads você tem os de 6 núcleos e 8 threads no caso você a gente pode concluir aqui que com 4 núcleos ou seja um Ryzen 1200 um Ryzen 1300 você vai ter quedas mas o jogo perfeitamente rodável cara talvez muito melhor do que no videogame por exemplo né eu não sei quanto esse jogo aqui roda no videogame mas muito melhor do que no videogame vamos tentar desligar mais ainda caso eu não consiga desligar no setup eu desligo aqui nos nos processos pra gente ver como se sairia um dual core no caso sei lá um Pentium G4560 que se eu não me engano são 2 núcleos e 4 threads não é eu não tenho certeza mas vamos ver no setup se eu consigo desligar isso se eu não conseguir a gente volta aqui com a conclusão então vamos lá pessoal consegui habilitar aqui 2 núcleos e 4 threads como se eu estivesse simulando um Pentium G4560 da AMD no caso e a gente pode ver ali que é bem jogável vamos ver quanto vai cair esses frames aqui embaixo vamos lá ó já atinge ele 100% e a queda é muito maior do que com os 4 núcleos puros sem ser 2 núcleos e 4 threads 100% ali 36 38 quadros vamos lá vamos lá bom aí já complica muito então no caso se você tiver um processador de 2 núcleos e 4 threads até a minha câmera tá lenta ali não sei como é que vai sair na gravação mas vamos ver aqui ó tá vendo ali que tava um processador sendo bastante usado né no jogo vamos aqui ver ir pra detalhes 57 threads o que acontece aqui eu tenho 57 threads que eu preciso executar no meu jogo provavelmente isso aqui é o mínimo que o sistema operacional que o jogo precisa pra ser executado e eu tenho alocado pra aquele pra aquele pra aquele processo ali minhas 4 threads que são disponíveis são 2 núcleos e 4 threads o que acontece aqui cara acontece que além do jogo olha tudo que tem usando o processador aqui ó tudo isso tá usando o processador tudo isso aqui usa o processador e esses processos aqui eles são executados em forma de de concorrência agora é um agora é o outro eles ficam ali em forma de chaveamento trocando a mesma coisa que acontece dentro do meu processo aqui do do Tomb Raider eu tenho lá meu 57 threads alguma thread precisa por exemplo se uma thread precisar do resultado de uma outra thread pra seguir pra dar continuidade quer dizer ela entra em modo bloqueio e eu não tenho uma outra thread disponível ela vai ter que esperar até que uma outra CPU lógica fique livre pra poder calcular aquilo ali de forma simultânea não sei se deu pra entender muito bem mas eles ficam trabalhando ali com chaveamento e o que que acontece o processador não consegue dar conta de tudo porque são 57 threads pra 4 núcleos lógicos e o processador fica ali sempre em 100% e a placa de vídeo tem que esperar o processador pra poder entregar lá os frames prontos infelizmente eu não tenho o AMD FX pra testar aqui mas isso aqui é mais uma prova de que você tem que optar por processadores com mais núcleos ah mas o Intel é melhor o IPC do Intel é melhor cara o IPC significa instruções por ciclo só isso não tem nada a ver com o desempenho do processador em single thread não tem absolutamente nada a ver isso só quer dizer quantas instruções o processador consegue executar em um ciclo de clock que é no caso ali são o meu processador que consegue fazer 3,9 bilhões de ciclos em um segundo esse é o clock do meu processador só que quantas instruções eu consigo executar nesse ciclo não sei essas informações são dificílimas de você conseguir mas algumas coisas a gente consegue ter como por exemplo as instruções AVX2 que são muito utilizadas em jogos por exemplo como Tomb Raider elas performam duas vezes mais rápidas nos processadores da Intel os mais novos lá desde se eu não me engano de 5ª geração ou 6ª geração do que no caso da AMD agora pode acontecer do seguinte se fossem instruções de soma de subtração ou sei lá SSE2 ou SSE4 quem se daria melhor ali Intel ou AMD você só consegue fazer isso testando por isso que a única forma de você comparar o IPC de um processador é você comparando ele com um outro processador dele também de uma geração mais antiga em um determinado software específico porque aí você vai saber ali como eles performam em determinados tipos de instrução aqui no jogo é uma caralhada de cálculo é uma caralhada de cálculo aí sim você pode como é que eu vou dizer justificar assim o single thread de um processador é melhor do que o outro mas o single thread não quer dizer o IPC o IPC são quantas instruções por ciclo o computador pode executar agora quais instruções vai depender da organização dele da forma com que ele trabalha internamente a única informação que a gente tem por exemplo do um Ryzen é que as instruções AVX2 do Ryzen demoram o dobro de tempo ou seja as instruções da Intel AVX são duas vezes mais rápidas do que as instruções da AMD todas essas informações são dificílimas de você conseguir mas isso aqui é só para desmistificar de que o IPC do do Pentium G4560 é melhor do que o do Ryzen mas olha o que aconteceria nesse caso e outra coisa você consegue mudar o IPC do computador não você não consegue mudar o IPC do computador mas você consegue você não consegue adicionar mais instruções em um determinado ciclo não isso você não consegue mas você aumentando o clock quer dizer significa que você vai conseguir executar mais instruções num período menor de tempo entendeu por isso lá que o FX tinha uma deficiência né o IPC dele no caso era ruim ele conseguia executar poucas instruções por ciclo mas quando você aumentava o clock dele quer dizer o tempo em que essas instruções eram alocadas ali para determinada aplicação o desempenho dele melhorava significativamente então você não consegue melhorar o IPC mas você consegue aumentar o número de instruções executadas num período de tempo menor como você faz isso fazendo um overclock aumentando ali o clock do seu processador isso faz tanta diferença assim cara quando está faltando recurso não quando está faltando recurso não talvez se eu estivesse num processador de 5GB eu estaria conseguindo usar o jogo aqui a 60 quadros talvez 4GB e meio ali 4,5 GHz talvez eu estivesse conseguindo executar o jogo em 60 quadros mas hoje em dia é muito mais fácil você pegar um processador ali que tenha mais recursos disponíveis então é isso aí pessoal com 4 núcleos físicos você consegue rodar o Rise of Tomb Raider numa boa talvez um Core 5 de 4ª geração de 5ª geração de 6ª geração de 7ª geração você consiga rodar o jogo bem ali num Ryzen 1.200 1.300 1.400 vai rodar tranquilo vai rodar tranquilo e daí pra cima também tranquilo o que eu recomendo hoje seria no mínimo um processador ali de 4 núcleos e 8 threads a Intel te oferece isso por um preço exorbitante enquanto a AMD te oferece isso por um preço ali bem mais em conta eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês joguem o Rise of the Tomb Raider porque cara a mim parece um jogo muito legal eu já estou aqui com uns 5% completo do jogo e tem muita gente falando aí ah muito ruim é mado mesmo o Uncharted não sei o que foda-se cara a gente não tem jogo de computador assim então isso aqui pra mim está excelente está excelente pessoal é nóis um grande abraço e até a próxima